Eu quero agradecer a Deus, porque desde o início, sempre nas nossas orações, a gente sempre falou que tudo bem é ser para a honra e glória do Senhor. E está acontecendo esse casamento hoje para a honra e glória do Senhor. É porque o Senhor prepara esse momento para nós. Amém? Graças a Deus. E o amor, o que dizer nesse dia tão especial que o Senhor preparou para nós? Não posso deixar de mencionar a primeira Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Apesar das circunstâncias da vida, sempre nos conhecemos, mas não imaginávamos que estaríamos aqui vivendo este momento. O que dizer, né? Apenas que Deus é bom e nos surpreende a cada dia. Tudo isso porque Ele nos ama e glória a Deus por isso. Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Que com seu jeito, tem mostrado a paciência e que paciência você teve e tem ainda ali. E a bondade do amor. Obrigada por não desistir de mim e esperar o tempo certo. Por não se chatear quando te dizia algo em nossas conversas que não te agradava. Por crer que tudo daria certo. E principalmente, por me aceitar como eu sou e suportar as lutas do meu lado. Te amo. Amém? E eu falei que eu não ia cantar. Eu ensaiei. Os irmãos, reparem, mas que vale a intenção. É pra mim. Não, não, não. Não, não. Não, não. É pra mim. É pra mim. É pra mim. E a melodia também veio junto formando esta canção Eu me lembro bem da primeira vez A primeira vez que eu te olhei Eu não poderia imaginar que alguém assim eu iria amar E hoje eu estou aqui Pra te prometer o meu amor Este amor vai durar Pra o resto da minha vida Eu prometo que de você eu vou cuidar Eu prometo que não importa a situação Eu vou te amar Eu prometo Que do nosso lar eu vou zelar Pois ele é fruto de Deus O nosso amor foi escrito por Deus Hoje eu quero te prometer Que não importa a doença Hoje eu quero te prometer Que não importam os problemas Hoje eu quero te prometer Que não importam os dias mal Sempre ao teu lado eu vou estar As tuas lágrimas vão enxugar E os sonhos de Deus Com você eu vou viver Eu prometo que de você eu vou cuidar Eu prometo que não importa a situação Eu vou te amar Eu prometo que do nosso lar eu vou zelar Pois ele é fruto de Deus E o nosso amor foi escrito por Deus